Para se sentir produtivo. Mano, ele vem jogar comigo. Que produtividade é que ele precisa? Eu sou horrível a jogar isto. Olha, eu afinal tenho bueda skins que não sabia. O que é isto bro? Como é que eu adquiri isto? Porquê que eu só tenho estes gajos bro? Eu não percebo. Ele está com o Nando. O Kai está com o Nando? Olhem, é assim. Eu acho isto inadmissível. Estão a perceber? Que é, vocês estão os dois em call e eu estou aqui sozinho. E ninguém me diz nada. Estás sozinho onde? Aqui na stream abandonado. Ninguém me diz nada, ninguém me informa. Estás a brincar? Eu mandei-te mensagens estas. O Kai diz que te mandou. Isto é uma vergonha. Primeiro, o Nando está a comer. É assim, eu estava ocupado porque tive agora uma wind. Sim, eles estavam a dizer. Eles estavam a dizer. Pronto, olha, está bem. Hashtag humilde. Olha lá, eu vou confiar no sistema de voz do Fortnite. Eu nunca usei isto. A voz do Fernando falha um bocado às vezes. Ele está na Playstation. Ah, já sei porque é que falha. Eu tenho a Playstation dentro de um armário de metal. E as ondas de som não se propagam. É tipo um cacifo. Estou a falar sério. Oh, mas tu tens a Playstation num cacifo. Estás a brincar com mim. Não, é um cacifo, mas é um cacifo horizontal. Ah, especificamente horizontal. Não, é tipo um cacifo horizontal. Ah, meu Deus. Portanto, é um armário. De metal. Especificamente. É um armário humilde. Hashtag humilde. Hashtag humilde. Hashtag humilde. Ah, mas eu sinto muito escuro para a malta me ver. Tem de ser assim como diz. Olha, só para te avisar que eu e o Kai somos profissionais deste videojogo. E jogamos isto? Sim, antes de seres profissional disto, já eu fazia as placas gráficas para lerem este videojogo. Ui, olha-me para ele. Olha, é assim. Olha, tanto tempo que tu exististe. Um forte cocras. É pá, é assim. Tanto tempo que este gajo insistiu para eu jogar esta porcaria. Espero que isto valha a pena. Ok, mas não sabias antes? Não jogaste o suficiente para perceber que vale a pena? Vá, vamos lá jogar. Querem onde? Não sei. Nós caímos sempre naquelas airchips. Ah pá. Mas decidam vocês que hoje... Realmente uma nave é sempre melhor. Então vá, vamos lá. Onde quiserem. Sleepy sound? Queres ir para aí? Está bem, vamos para aí. Ah pá, mas o que é que se está a passar com a minha câmera agora, meu? Só faltava o Deiser. Estou sem cara. E nem sei se o Deiser não está cá. Olha, será que o Deiser não está para aí e não quer jogar? Eu vou lhe mandar mensagem para saber se ele não quer ver. Assim, íamos em squad. Como é que... Não estou a perceber como é que isto... Por que é que isto não está funcionando? O que é que se está a passar, Nando? É tipo, o meu Chroma não está a funcionar lá muito bem. Eu já me estou a enervar, sabes? Mas isto é o quê? É na app do Playstation ou é no OBS? Ah, já está, já está, já está. Não, é a Playstation. Ah, ok. Estão aqui bair da gajo, by the way. Vou para perto de vocês. Nesta fotografia, o Candidato, Marcelo Balsosa, juntou-se... ...com um bandito... Obrigado, Zé! Obrigado, Zé! O que é que é isso? O que é que é isso? Este é difícil, não. É... Eu não tenho uma arma, não. Não esquece as coisas que isso nem começa a tirar as armas. Obrigado, Zé! Ando cá, ando cá. Isto tem aqui coisas, ando cá. Coisas. Eu precisava era de uma arma, Kai. Ok, também eu. Ainda não tens? Tenho toda uma pistola. Gajo daqui? Olha, se não é um belo de um baú. Foge, 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 Chico, foge. Estou a fugir, estou a fugir. Já estou a buzzar para o outro lado. Aliás, tenho a impressão que estou a buzzar para um sítio onde tem gajo, by the way. Sim, 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 mas aqueles são mais fortes, acredita? Já estou a levar tiros? Kai! Vocês estão onde? Ao outro lado. Kai, gajo aqui na casa vermelha aqui. Vou puxar por baixo. Cuidado. Nós não temos nada. Só tenho uma SMG, estou a puxar. Nós não temos literalmente nada. Eu tenho granadas na mão, malta. Está aí para o lado. Ok. Ele tem alguma arma? Olha, se ele tiver alguma coisa... Tem, tem, tem. Espera aí. Não, tem, tem. Estou a subir, estou a subir, pera aí. Onde é que isto são? Tem que ter a escada disto. O que, o que, o que? Está a partida. Acrobático. Onde é que está o look teu? Está cansado. Dei-lhe 27, 3, 4 vezes. Já, 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 também não sei. Esse está down. Boa. Ui, não vejo... Não vejo hit marker. Gajo atrás, gajo atrás. Não, o gajo está alagado, ué. O que é isto, meu? O gajo está alagado muito. Veja que foi nas minhas costas. Olha, eu não tinha balas. Peço desculpa. O que é isso? Vamos jogar matchmaking, não seria certo. Não digas que estás literalmente a jogar Fortnite apenas e só apenas porque tiraram as construções. Claro, moleque, exatamente por causa disso. Acá está. Acho que o Fortnite está passando. Obrigado, moleque. Não, obrigado, nena. Obrigado por ser uns 17 mil vezes, bom. Tenho que ver. Não sei, não sei o que é que se passou. E de repente estou a levar tiros das costas e tipo viram-me e o gajo está para tremeir e passa para o meio e não sei nada. Passa para o meio e não sei nada sem boas das trem. Ah ok, o gajo estava a noque. Não percebi que ele estava a noque porque achei que ele não estava a mexer-se. Não há construção não, já não há. Ok, ok, não sabia Felipe, obrigado pela informação. Bem, agora que já perdeu os dois. Isto era para aquecer. Mano, eu nem armas apanhei. Imagina, eu apanhei uma SMG e fiquei sem balas. Vamos rodar-se. Vamos para uma airship. Oh Nante, confiem em nós, nós já estamos habituadíssimos a isto. É ir para a airship, já. Nós estamos habituadíssimos a isto. Para o México? Não, aquelas naves. Para uma airship. Ah, airship, mas atenção aqui é uma zona que é tipo México. Que é tipo... Já existia. Tenho saudades dessa zona. E há... Era perto do Paradise Palms, não era? E há, nós caímos lá sempre. E há no prédio lá em cima. No grande. Ah, bro. Se cá avesquei, nunca esteja sem canal. Isto aqui dá bem. Isto aqui, quando estou a cair, fica sempre assim. Portanto... Aposto-me, vai cair aqui um gajo e não vou conseguir abrir este excesso. Tenho shot. Olha, acho que tenho uma... E acho que caímos chozinhos aqui. Feio? Boa. Hum, olha que isto nunca é muito fiar. Só se não tiverem gachos. Não, acho que estamos tranquilos. Está aqui o boss, by the way. Ui, está só o chest. O que é isto? Onde? Onde? É o boss, é o boss, é o boss. É o boss. Sale aí. O boss estáre. Ciga atrás, tem o gajo que ela porta. Tudo aí, tudo aí. Tudo aí, tudo aí. O gajo da da normal dourada? Ele está a cair, não sei falar. Não sei para onde. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu mereço isto, que eu quase que o matei sozinho Sim, o truque é ficar perto do DOOC e antes de ele morrer Depois apanhas Ok Eu adoro vocês apoderam... É uma boa estratégia. Não me conseguem ver como assim não me conseguem ver. Conseguimos. Estás aqui OP. Vocês dá porrada com o boss que vai apanhar a luta do sonho. Ah, ok. É um chato. Deixa eu ver que éramos nós. Ya, ya, ya. Não, ya. Olha, malta, está aqui show. Está aqui o quê? Eu estou bem de shield. Nand, sabias que esta skin que eu tenho é das skins mais raras do Fortnite? Eu não fazia a mínima ideia que tinha isto. Ya, isto é porque tens um Galaxy, não é? Tenho, outro golpe. Ya, tenho outro golpe. Isto veio com o Note 9. Hashtag P1. Não, mas é porrreiro. Porque isso foi durante um X tempo que isso aconteceu. É, é. Acho que foi na Season 1. Foi em 2018 acho que foi. Foi quando fiz esta cena. Ora, estão aqui os coisas. Os shield pequenos. Ui! Eu vou pôr o sensor para sabermos onde eles estão. Olha, eu tenho uma AR verde, se calhar vou drop-a. Ok, malta? Porque eu não quero isto. Malta, vou lá-se para baixo aqui, não sei se alguém está lá. Olha, eu tenho um, mas se calhar vou dar-lhe-o agora. Olha, se não para puxar aqui, Fernando. Já aí vou. Estou cá em baixo. Como é que é Beatriz? Como é que vocês estão? Eu estou cá em baixo. Ah, foste para baixo, Fernando? Já, eu desci para baixo, já desci. Ok. Como é que vais para aí, ok? Atires pago. Eu atirei-me para dentro. Olha, há capa dourada aqui. Ok, eu estou já com a outra. Ah, já sei quando é que foste. Olha, é alguém que leve isso, pelo amor deus. Não é aqui que há o Volt. É, temos de matar o boss. Depois de andar procurando, mas não encontro. Está aqui, está aqui, está em mim. Vou começar a dar. Cuidado, cuidado, ele vai mandar granadas. Vou para cima dele, tudo. Estou aqui. Estou aqui uma coisa à baixo. Ah, quero isso. Oh, queres tu, não? Queres levar tu isto? Eu não sei o que é, não o vi. Quero mesmo. Podes lá, podes lá. Vamos aqui ao cofre. Ok, não é que tu vistes... Não é aqui o quê? Não é aqui o quê? Ah, a capa está aí. Está aí, está aí. Alguma vitória. Ainda não fiz... Estamos... Estamos vir ao cofre depois, não? Sei, 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 sei. Estou ao caminho. Ok. Olha, está aqui uma vez azul, se alguém quiser. O isto? Tem que ligar uma luz de presença? Não, mas já... Eu tenho uma luz aqui. Já estou no cofre, malta. Estou a ir. Estou a ir também. Leva sempre mini-shields. É melhor do que levar estes. É que eu tenho boés destes. Mas vou ficar a levar destes, não. Laude, no euro. Og dourado aqui. Vora, 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 vora. Hum, mal. Ah, eu não gosto disso. Olha, vou levar estas armadas de impulso. Gosto muito. Olha, leva os shield pequenos ou os grandes, velho. Eu estou a levar 6 minis, portanto... Eu tenho... 3 alvos e... 4 splash. Vai, eu se calhar vou levar disto então. Vou levar os pequeninos. Vou deixar estes. Pai, não tem a shot vendo meu. Olha aqui, Che. Olha aqui, Che. Ok. Mano... Eu já tinha aqui o meu shot vendo. Ah... Graças. Onde é que tu viste a sniper que acabas a dizer, Kai? Uuuui. Tá bem. Onde é que já vai a sniper, não é? Eu estou a levar 6 minis. Não, ela está no mesmo sítio. Olha, foram para... Vocês foram para atirar. Não, não. Eu... Não. Bem, vamos atirar para a nave outra vez, para podermos voar. Sim, sim. Não, mas... Ah, não sei. Não sei. Eu, ca. Ah... Estão 30 segundos para cabermos a zona e rodamos. O que é isso aqui? Cuidado Chico, isto é tipo carabénme, carabénme O que é carabénme? O que é carabénme? Ok, estás muito atrapalhado com isso Não dá, não dá 7 segundos Isto está tudo clear aqui à volta Vamos rodar? É para este lado? Perfeito, é ir para ali para o ponto baixo Ah, tu me mandaste pela cena, me mandaste na coisa Tu entras na máquina, fazes mira e disparas Não sei, já fiz isto bem mais 20 vezes Nem 20 jogos jogaste Por acaso já joguei 20 jogos, não sejas má língua E para falar inglês, e para falar inglês Ei, tiras aqui? Tires aqui a 124? Estou longe de vocês ainda O que é que é ali? Que é uma AR de parada Estou aí por cima deles Então reboot 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 Não vais? Está para lá Está lá, está lá atrás Está lá atrás Está lá atrás Aí, aí, aí Estou aqui Matei um Boa O meu foi full alien O meu foi full alien Estou atrás Estou atrás de um deles Estou atrás de um deles Dois down Dois down O outro está no chique Está aqui, está aqui O que é comigo? Matei? Vou jogar Eu atrapalhei-me um bocado Mas pode Mas vou jogar O que é que levou os minis? Está tudo com minis então? Não, eu estou com secolários e... Ok, vou fazer isto assim. Então peraí que eu vou buscar aqui mais minis. Estou a se ver. Peraí que eu vou andar cá, temos. Temos aqui a nossa frente. Ok, estás lá os pacaraças. Estou no agrão. És Fernando Daniele, o oficial, o cantor. Sou sim senhor, o oficial. Há muitas réplicas por aí, atenção. Vocês estão lá em cima? Jerónimo se desveja. Eu estou atrás de ti. Ele é que está lá em cima. Eu acho que sim, mas... Eu ia jurar que este gajo ali. Estão gajos... Estão gajos... Estão gajos. Estão até alguns estão. Pelo menos... Sabemos onde é que anda uma time. Ok, o gajo já está a disparar para alguém. Não, não, estou para um corvo que está aí a outra lado. Ok, já vi, já vi. Eu dou uma roxa qualquer. Gajos? Começamos a ver roxa aqui. Não, não, não. Já tem, já tem. Eu não me sinto. Fortnite, sim. Estou a jogar forte. Estou a jogar com eles, irmão. Ok, 9 segundos e rodamos. Quantas equipas é que são? Ora bem, são... Sim, à volta disso sim. 17 gajos, 6 equipas. Se tu abris o mapa, consegues ver quantas equipas é que são, Fernando. Onde é que tu vês isso? Abra o mapa. Ah, 19 gajos, 7 equipas, ok. Já vi, já vi, já vi. Lá de esquerda. Bora lá, claro. Ui, estou lá atrás. Estou lá atrás também. Tem um gajo aí, tem um gajo aí. Eu não vi ele. Eu vou ficar deste lado. Espera aí, né? Eu não vi ele. Estão aqui, estão aqui, estão aqui. Estão aqui em shifty. Estão aqui em shifty. Ele está mesmo aqui perto. Está de baixo aqui. Está de baixo aqui. 9? Está de baixo. Olha, eu destrei-os. O gajo começou a disparar para mim. Espera aí, está o outro a disparar para mim. Aqui, aqui, é a minha frente. Está down. Eliminado. Era a copicha deste ali? Ok. Estamos bem então. Dando-me ardente, é isso mesmo. Vamos. Vamos para esta montanha? Vamos. É o Nancy. Eu ainda não fiz um caralho neste jogo, malta, mas pronto. Tu ouvi o barulho? Eu estou a subir aqui. Ou um subiu qualquer. Mas subiu? Os teus fãs são outro nível. Por acaso, gosto muito, pá. Ali carro. Já parti. Ele a dar. Explodam o carro e começam a jogar dentro. Já levei uma puta de sniper de não sei onde. 30. Não é de sniper, não é 33. Vou tirar o marcador. Malta, tirar o gajo em cima do airship. O gajo está on shot. Está sem shield. Malta, atenção. Temos gajo no airship. Malta. Vou guardar aqui. Temos outros. Temos outros. Temos outros. Está cracked. Está cracked. Pois é o que eu estou a dizer. Temos gajo no... Vou levar do airship. O gajo tem que haver ou não? Tem que sair daqui. Estamos a levar do airship. Mais 33. Tem a impressão até que estamos a levar de trás. No airship são dois, pelo menos. É lá em cima. Os outros, já os viste? Não os vejo. Os outros estavam à tua esquerda ali. Pode ter ido na água. Não vejo ninguém. Já não tenho shield. Vocês têm as cenas? Os gajos do airship estão na asa do lado direito. Do lado esquerdo aliás. Olha, bora. Quero nem apanhar isto para subir a asa do lado direito. Espera aí. Espera aí. 5 segundos. Espera, espera. 5 segundos. Ya, bora. Estamos de longe para caralças. Não vamos ficar fora. Não vamos aqui, olha aqui. 80 metros. Não, não, não. Flota, se já estou a levar dano. Já não estou a ir para flanká-los. Está 1-shock lá em cima. 1-shock mesmo. Down, 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 down. Puxa, puxa. Vou, 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 vou. Eu dou cover. Vai, 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 vai. Estou a ir. Estou tudo frio mesmo assim. Sobe logo, sobe logo. Foda-se. O gajo está mesmo low. Está bem da low, Kai. Está bem da low. Está branco, está branco. Estão? Tem outro a ir ali. Tem outro a ir na zipline. Se conseguís me dar aqui, Kai. Se conseguís me dar aqui, Kai. Ei. Faltam 4 carros. Está ali um. No tanque. 30. Estou aqui com um. Está lá em baixo. Estou a vê-lo. Está aqui dentro. Está aqui, está aqui. Estou bem, estou bem. 30. Nalhe. Continua. Estou a puxá-lo. Espera, espera, espera. Tens para para mim. Estão ali. Certei no 1. 64. Dá-lhe 30. 46. Foda-se, olha o tanque. Noque no 1. Estão todos fedidos, cuidado. Vou estar dentro deste edifício. Vai ter de sair. Vai ter de sair daí, ah. Está atrás de... Aí, isso. 47, está a sair show. Está a sair show. Faltam 1. Está na merda, está na merda. Estão muito low, estou muito low. Estão noque, está noque, está noque. Está a brefudir este gajo, mano. E o outro está muito low, o outro está muito low. Vamos ganhar, vamos ganhar. Está morto. Está a perder vida. Está abaixo da casa. Foda-se. Foda-se, cara. Foda-se, cara. Não é que ele está. Não é que ele está. Está dentro da casa amarela. Dentro da casa amarela. Aqui? Aqui dentro. Eu dou-te coisa. Mano, esqueço-me sempre que não dá para dar a pute. Aí, aí, aí. Eu dou-te coisa. Espera aí. Vem cá. Vou abrir a porta. Está aqui. Está aí dentro. Está aí dentro. Vai, caralho. Sim, caralho. Let's go. GG, malta. Boa. Eu não fiz nada. Nada. E me fizeste. Saltaste no final. Já saltei no fim para o chão. Vou morrer. Mano, é que eu esqueço-me. Eu não consigo abrir o parachute. Isto é uma mecânica estúpida. Por que não dá para abrir o parachute também? Eu tenho aqui a marca das mãos do chão no meu peito. Assim, quando te metes às cavaletas de alguém, sabes? E perdes assim, as mãos no peito. Sacana, meu. E é mau? Ah, não. Então, recebe o chino. É mau, pá. Pois. Ai, caralho. Vou a casa bem. Mas mete ready antes. Como é que eu meto ready? Isto não me aparece nada. Não me aparece UI nenhuma. Carrega escape. Tiras o escape e depois ready. Ah, ok. Eu estou ready, acho eu. Estou. E agora estás. Agora estás. O que é que foi? O Chia, o United e o Caio Nunes são os céus. R7. Ai, estou a ver agora, ricky boy. Ai, que bom. Não se deixar, pá. Uma vez, nada que se compares à mira, quando jogámos tipo anteontem. É pá, não estava a ver a tua mira, mas confio. Ai, ai, ai. Eu lembro-me como é que era a tua mira antes. Mas olha, antes, eu tive muito, mas não te lembras, antes de eu deixar de jogar isto, acho que já não jogávamos, já não jogávamos tanto. E eu estava a construir tanto e com mira tipo... A cena tipo de... Depois fiz o jogo contigo e fiquei porra. E a cena de editar e deseditar e tipo, tirar tiro e voltar a editar e tipo, está sempre a abrir a janela, tipo, o triângulo tipo ao contrário para disparar por cima e voltar a desfazer o edit. Estava mesmo tudo... Agora para Tilted, sei lá, o que quiserem. United, para onde é que vamos? Ele não está aí, acho eu ainda. Estou aqui, agora para ali. Está aí no mute. Ah, Risky? Ok. Não, malta, eu não jogo nada disto. Além de mais, eu não estou habituado a jogar FPS agora. O que é perfeitamente normal, visto que eu não jogue FPS. Nos últimos tempos não tenho jogado FPS. Isso serve Discord? É malta, eu não uso... Como eu não uso computador, acho que não faz muito sentido estar a criar isso. Percebem? Pois, e se tens aqui o sistema em game, não vale a pena. O sistema em game daqui não é assim tão mau. Mas Discord é outro nível. Sim, mas lá está. Eu não faço isso profissionalmente. Estás a ver? Se eu fosse streamer, acho que faria todo sentido. Não sendo... Pá, acho tipo um divertido. Olha, está caótico em cima. Cuidado. Eu estou cá em cima. Está muito mal aí. Muito mal onde? Muito mal aí. Estão equipas inteiras e não consegui apanhar armas. Tenho dois shotguns. Posso dar uma? Ui, como é que eu vou sair daqui? Estão aqui em cima. O que? Maldito, vocês sabem como é que eu saio daqui? Ah, assim é bem. Está por cima. 5ml. 8ml O que foi? . Para tirar para cima eu adoro uma. Cabe? Cabe comigo? Estás aí sozinho Não vi o amigo, tá um knock Ah pera, tu estás aí em cima ou em baixo? Eu subi, eu subi Tá um gajo aí Boa Boa, o outro está a chegar Boa, o outro está a chegar cá, na porta Pode ver Estás a perceber? Sim, já podes ver Juro que eu te disseste, estás a ver Eu achei que tivesse tido a morrer Qual é a minha editora de música? Alguém viu a shotgunzinha azul Do gajo que eu matei? Não Eu não mexei nada tirando o gajo Eu acabei de chegar aqui Ah, tu sai, não me vou assim O gajo a chegar? Ou então não? Devia ser ele Não sei de si Esse é um gajo azul aqui Estão minis aqui também Não, quem chegou era tu, Yad Pump azul aqui Olha, aceito, pump E tens aqui uma tenda também Não sei se sabes o que é que isso faz Não Abre-se a tenda e ganhas vida branca Ah, devia ter usado o meu filho Ah, f**k Sim Ahn... Ahn... Puta, mas peraí, como é que eu vou lá pra mim? Porque parece-me um f**k Ok Ahn... Faz um... Faz um... Eu preciso é... Eu preciso é... Vamos... C4... Não, calma Tchau 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 Aqui uma cena a abrir qualquer Não sei o que é Se alguém quiser Já tem, já tem, agradeço SMG dourada neste gajo Também aceito Malta eu vou pôr o shield aqui Eu vou coiscer uns planos em breve em relação a música Olha Paulo Este ano Para já não vou lançar mais nada Já pôs o shield Apanha a tua SMG, já tens a SMG? Não, não Mas acho que está para todos Ok SMG está para todos, já? Sim Espera, eu comprei uma, mas não sei onde ela está Mas está na tua mão Olha, está aqui um daquele shield que põe no chão Espera, eu estou a comprar-lhe uma SMG Ah, ok Já está Porque é que eu acho que lhe comprei 30 mil, não sei É que eu estava a dizer Não vou, para já não vou fazer nada Por enquanto Aliás, de música nova Não sei reedição, agora vou fazer a turnê que foi adiada durante 2 anos Só depois disso é que me vou concentrar em fazer música nova Olha, é a verdade que faz com o Big Brother dos Famosos LOL Sim, vamos entrar Vamos entrar os dois, com o teu casal Ok, não sei, não sei Ele perguntou se era verdade se ias para o Big Brother dos Famosos E eu disse-lhe que sim que iamos os dois entrar Vou, vou, vou Isso é o secret story O segredo Só que isto nesse caso era assim Eu quero dar o teu secreto Eu quero ver Eu quero ver Eu não fazia isto Eu não fazia isto porque Eu acho que eles agora vão aproveitar este pequeno beat Para fazer-te a voz do próximo genérico Vai ser o Nanda cantar isto em Mumble Exato, exato Eu quero ver Olha, está aí um tanque Calgruso, deixei-o por aí Está aqui Olha, vou Olha, vou Ah, queres subir? Pronto Vai bem Acho que nós temos capacidade de ir sem tanque Não acho Para ir o quê? Sem tanque? Eu considero-me um pequeno tanque Sem tanque? Eu acho que sim Esta é o GOMILT Fernando tem canal? Sim, Calitero Ah, Fernando Daniel TTV Desculpem, já não é o Calitero É o Fernando Daniel TTV 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 Olha, é para bazar, não é? Tem de saudades que me sentiram para o player E que estás sempre a rushar gente Ah, podemos ir Há aqueles jogos em que a senhora também Me a correr bem, bem, bem E que tu estás sempre a puxar gás Mas estás sempre a conseguir-me Yes, 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 my friends Yes Pronto, agora é os friend requests que me tapam metade da lei Mas olha, amanhã voltam as construções, supostamente Oh, wow A primeira menina já não joga isto Não, mas eles disseram que iam Que iam pôr um MOG Olha aí um gacho, olha aí um gacho, olha aí um gacho Está aqui outro, está aqui outro Está aí onde? É aqui ainda na... Um down cá em cima Basai, basai Esti, dá-me lá em baixo quase Não, não Gage a mim, gage a mim Dá-me um segundo Tirei-lhe o shield Tirei o shield, boa, boa, boa Está um gacho cá em baixo, olha aí Oh man, estás a brincar que esta merda não é aqui Na boa, na boa, na boa É um NPC Isso és tu que estás aí com NPCs agora Não é um NPC, está um gacho aqui Foda-se Foda-se, eu vou levar de todos os lados Vou morrer aqui Já estou levado de todos os lados Aonde, 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 para eu ter estado E há gacho lá em baixo? É, morri Tirei 25 27 Mas está ali algum? Não, eu basei para ali porque achei que estava ali o fio daquela merda E afinal aquela merda não está em cima do prémio Olha aí, em cima do telhado das mãos de gasolina Sim, está a ser ferido ou é? Nem por isso, está aqui um gajo ao pé de mim Olha, está um gajo aqui mesmo encostado Dá-lhe Ele está aqui na rua Está ao pé de mim e vai-me matar por agora Um carro Todo ferido O gajo está mesmo todo ferido Tenta-me cobrir para não Ah, ok Olha, vou ficar aqui Ah, és tu Bom Cuidado, é isso Se conseguires Vou morrer, Kai Cinco Três Vá morrer-se! O Fernando está mais cansado de carregar a filha ou o ti? T-J-T-Fills, T-G-Man, T-J-T-Fills, T-G-Man Obrigado, velho Obrigado por estar com os meus Obrigado por estar com a CD confusores Tп, vai… Isso está Himself Aqui aí, gajo O que subiu no rapel tava no shot O que? O que subiu no rapel tava no shot O que subiu no rapel tava no shot Tá para pegar ele Tá lá atrás Está cheio de gás aqui em cima O outro subiu Subiu outro Estou aí para ai Tá onde em mim Tem outro em mim Estou em cima? Como é que eu dou switches? Não, next Ok O que eu faço next team mate? Eu não estou percebendo O cara está aqui em cima Em cima de nós Está literalmente em cima de nós Não, não tem baixo Outro Tem um São dois aqui Ei Não, não é para mim em frente O que é que se passa aqui? Tu tens aí dois com ti Ah, foda-se Isto tá col 있어 Ah, tu estás muerto Tá Olha só essas escadas, estou aí Eu tenho granadas de impulso se for preciso Eu vou mandar logo alguma coisa e tu vais ter de arrancar Fogueira ali? Se calhar vou a fogueira não? Onde é que eu passo a riva e vou descer? Se formos os dois é muito mais rápido Eu já ouvi São dois, são dois Ande cá, eu tenho splash, ande cá Para, 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 para Ah ok, ande cá, já postei, está bem Ok? O que? Fiquem presos aqui Fiquem presos aí Fiquem presos naquilo, como é que é possível? Fiquem presos naquilo Ah, é sério O que é que é? Como é que é que é? Isto que começou comigo é deixar o chi morrer Uau Puta, eu vou-te explicar Eu fui para uma torre onde achava que estava ao fio da zipline E afinal estava num edifício ao lado E fiquei em cima de uma torre preso Com os gajos a dispararem de todos os lados Os gajos a dispararem Pá, mas o mal é cheater, não está um gajo Eu estou a sentir que é isso É pá, foda-se ok, estás-me irritar Não me nerves É isso que eu quero, eu quero que tu parques É trazer a tua maldade ao de cima A minha baralé é este A tua senti que é este Está demorando muito tempo a dar canecto Olha tia, entretanto Tens aí uma opção Que tudo o que é copyright, podes tirar Ok Ah, caguei para isso No Chattings Chatário, eu também não soube muitas coisas de copyright Sim, é nestas situações de música Mano, eu acabei de dizer assim Ah, caguei Também não há muitas coisas de copyright E de repente ando um bocado, passo para a frente Ando um passo para a frente I like to move it move it Logo assim instantaneamente Olha saltei sem querer Acabei de saltar sem querer, vamos para ali Pode ser? E o Fernando acho que não está ai Nando Nando Ah foda-se Cai com ele, eu safro Ah, já caíste Ah, eu estou contigo Então e o Nando vai para onde? Aqui há um vale dos AFKs Tô dando a juntecar no mesmo ciclo E fica com o picareta na mão E é isso é o Valdez Olha, Nando Foste parar ao caralhão Estamos... É o que foste parar ao Valdez AFKs Quanto serve Ok É o que nós chamamos o Valdez AFKs Tem duas ballpapes NÃO Podes ver aqui abaixo só a chaveiro Posso, 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 posso Posso, posso, posso Eu estou aqui encostadinho Boas Johnny, está tudo? Boas Caio Foi bom Boa, foi bom Sinto que Pronto, podemos ir para cima Eu com Alpha e Despi Ah que bom estava aqui no caso Tenho mais um show de batido Estou completamente sem vida Estou completamente sem vida Estou mas está aqui um gajo Vai subir agora para mim Ah Caio Que agradável Está um gajo comigo aqui, macho Estou deferido, vai da bem Já que causiste uma proeza Eu ainda não aterrei E já morrestes duas vezes Esse gajo é horrível Não horrível Era um bot Pois era um bot Mas a questão é que Imagina, eu estou sem vida nenhuma O gajo chegou aqui acima Deu-me um tiro de shot É mas está Ainda por cima das uma SMG com 3 balas Ah ok, desculpa Ainda te dou balas Ainda te dou armas Anda cá, tens aqui o medkit Tem que lá em baixo Tem que lá em baixo Reparaste como a culpa ainda foi minha Fernandes Não com o gajo Vai lá ajuda-lo Matei, eliminei Já te ganhas o duque Chega onde é que estás? Estou aqui em cima Toma Trazes ti Trazes ti Onde? Estou a criar armas Já apanharam um shot? É a majestade É a majestade Ele pode ser isso Ah, eu estou lá em baixo Ok Se largares uma Diz-me que eu não tenho Olha, está aqui uma Olha, está aqui uma Tens aqui minis Estás em baixo Não estás Estás em baixo Estou ligado comigo Estou ligado comigo Estás em baixo Estás em baixo Estás morto Estás morto Está morto Olha, mas está ali um shot Como é que eu vou parar ali? Mais minis aqui Ok Depois também estava com essa dúvida Mas desisti Vem cá para baixo Splash aqui minis Eu estou a lugar de splash também Então eu vou trocar Tem uma minis aqui Tens ali o alf marcado Gajo GASTE NUM TANK! E eu acho que ela me viu Ah não tenho balas, que bom É um bot, não é? Mataste o bot? Au! Foda-se É, ta morto, ta morto, ta morto Mataste o gaste? Não tenho Sim, sim, ta morto Vem, rouba a minis Já tenho? Já tenho isso Salta Está aqui a lado Vem estes parados Bem, subimos para a nave para voar? Sim, para mim é Vamos lá Nandi, isso gostou, não faz? Dá agora lá É para onde? É para ali Tão aqui coisas tão curtas, né? Tão aqui coisas tão curtas, né? O que é assim coisas que eu curto? É aquilo para te mandares para cima Ah, e as grandes impulso, ok? Era tão melhor se tivesse tido bombas Tão aqui mais No meio Boas mans, Michael, para tu? Já tenho, já tenho seis Shotgun destas, ahn, azul Ahn, estamos direto Se forem por ai mais linha melhor que o verde Guys no air shift Air shift Nando foste tu que fizeste isto O que é? Guys O que é que se passa? O que é que foi? Estás a usar comigo O que é que tu me fazes? O que é que achas isto engraçado? O que é que dá-me ri bem? O que é que me mandas? Está a sossegar? Merda, perfeito isso aqui Eu vou começar a fazer isto também nas fights E vai ter graça Vá, bora lá, onde é que eles estão? Onde é que eles estão? Eu lembrei o silêncio profundo O que é que eles estão fazendo? Ok, é para ir para baixo Se calhar ir aqui para cima Mas estás a ir para onde? Aqui Estou ouvindo Não querem ir à nave? À nave Não está fora É esta aqui não? Ah é, pois não Ah é, pois não Voar para a próxima zona Aguentamos ali em cima Matemos uns corvos O Fernando disse que estavam lá gajos Estavam lá agora, já não sei Mas estou a ouvir tiros Estão a disparar Estão a disparar Paulo Estão uns gajos aqui Atenção À tua esquerda É, é, é Caiu um gajo Caiu um gajo à tua frente Caiu um gajo à tua frente Caiu um gajo à tua frente aí A minha à frente? Sim Aqui NW Deve ir por aqui Provavelmente eu vou para este lado Está de cá cá à minha frente Está de cá? Não, está aqui morto Matei Ele caiu, ele caiu Há um gajo de uma... Estão dois mortos Ui O que estás? Está um gajo possível Caiu E eram tipo de surrateiros, não o vi Temos de subir, temos de subir Aqui estamos muito abertos Eu já estou a sorrir Já estou a sorrir Tens gajos ir? Bora chique, essa é a única salvação Morreste? Onde é que tu estás? Minha como caralho Olha do que pelo Em cima, em cima, em cima Tens gajos Arran Estou a entrar Largo Gui queria ver se eu não estava de susto Estava com todas as armas E a penas, para o gajo E elas eram surrateiros Estavam 20 squads aqui Vejam, devo fazer mais Eu também tenho que abandonar Olha para isto Oh man Foda-se Eu não tenho o mesmo jeito para este jogo Desisto, ainda bem que o mod sem construções vai acabar à manhã É que eu não percebo mesmo nada do que acontece aqui Eu não consigo mesmo perceber nada do que acontece neste jogo Os gajos desaparecem e não sei para onde é que eles vão Eles vão meter isto permanente Sim mas não é para o modo geral Estas a ver eu não consigo perceber como é que estes gajos acertam os tiros todos Estas a ver eu não consigo perceber como é que estes gajos acertam os tiros todos de shotgun Para mudar a câmera de sítio Agradecido pela sugestão mas não vou fazer isto A câmera está fixa onde está Então depois de continuar a jogar Eu vou jogar isso Eu vou jogar esse jogo Eu não sei como é que é que ele vai jogar Eu vou jogar isso A partir de agora são jogos de Sniper Ai 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 A partir de agora são jogos de Sniper Vamos jogar isto Para já para aqui Tu nunca jogaste comando? Não Espera ele está a jogar de ratos? Claro Porquê? Vocês estão a jogar de comando? Qual é a vantagem de Sniper? Castei do claro Mas cheio de delay Qual é a vantagem de Sniper? Eu? Estou com delay? Não, de ser eu acho Acho que não é uma questão de vantagem por acaso já me habituei Um dado aqui em cima Ok Que tipo de bola acertou Que isso está acontecendo? É claro que não conseguimos Eu nascimento Eu nascimento Eu nascimento Eu normalmente estou chances Muitas vozes estão Muitas vozes estão Devem estar aí, vai dar gás, não? Estão embaixo do nosso, anda cá. Embaixo? Onde é que te foste? Aqui, aqui Ti. Fazia um rapel. Dá um one shot aqui Ti. Onde? Eu não estou percebendo onde é que estás. Eu desci o rapel. Mas onde é que está o rapel? Já está morto. Olha aqui. Olha para o outro lado. Eu já saí. Ah já te vi. Tem alfos aqui em cima. Tem aqui mais um alf. Dois alfos cá em cima. Vou pegar um deles. Quem é que está a voar? Sou eu. Não sei. Ok. Sou eu. partners. Mas eu não sei. Eu vou pegar um hack. Não sei. Vamos ver. Não sei. Esqueço-me de fazer isto Não acho que ainda me confundo, então onde é que está a desceida de ar, ok? Vou descer Isto parece clear cá em baixo Mas ainda agora ouvi tiros Fui eu A disparar para NPCs Para um NPC? Sim Ok Não vejo cá ninguém Não sei o que acabei de fazer, mas pá É sempre positivo quando sou teletransportado no mapa para não sei para onde Entrarás dentro de uma casa bem? Não, foi uma teia de aranha que me mandou não sei para onde O que é que se passa? Ah ok Parece navidade Marascão Estou a ver coisas Estão aqui as cenas de ocultos Agora desta vez não consigo levar, tenho uma sniper dourada e não consigo desfazer ela O que é que vocês precisam de armas e isso? Nada Eu até estou mal Não estou mal Preciso de Preciso de Assault Rifle Azul e SMG Azul Não tenho nenhuma das duas Não te mexas, não te mexas, não te mexas, não te mexas Está quieto Porquê? Homem Confia Assim tanto, não Ah mas não sei, o Forte é um jogo um bocado estranho Acho que é um jogo um bocado, não sei Não é para mim Acaba por não ser para mim porque imagina eu não estou habituado a este tipo de mecânica Estás a ver, eu tropeço aqui em meio Mas se calhar vamos a... Ou é chip não E vou parar sei lá onde Estás a ver? Olha aqui, a coisa da cara não está aqui É para subir outra vez? É para ir malta? É para ir malta? Para cerca? Ah desculpe Ok, acabei de descobrir que solucionar isto deste lado não dá Quer ir àquela nave? Quer ir àquela nave e fomos mais longe? Não Pode ser Estás a ver E não está aqui a cena para ir embora Alguém destruiu isto Vamos embora Vamos usar a ventoinha Vamos lá Queda aій? Não tem Não tem Tá um gás aqui, na árvore Pode gastar aqui na árvore Tá no ar Chamava-se Daniel Yudges Mas agora a questão é, eu não tenho balas de sniper Tem muito no gás ali em baixo O que deu a snipada de baixo? Depois eu estou a ouvir a sniper mas não estou a ver Estamos fora do circle mas vale irmos para lá Vou aqui para o senador Olha aqui temos a cena São dois aqui a minha frente Eu já arranquei Um down em mim Malta, o circle Me too Dois down em mim Estou a ir Estou a cair aqui ao pé a ti Está um gás a voar atrás de vocês Está um gás a voar atrás de vocês Está um gás a voar atrás de vocês Eu vou para cima do circle 26 Está dentro da storm O outro voou para cima Deve ter ido ali para a torre A 148 Como é que é, jovem? Estas precisam de shield? Precisa o Nando O Nando anda cá e cai Eu tenho uns chegos Gás aqui, gás aqui Carro Ah é on board Estou aí Estão aí dentro? Gás aqui em mim? Não, não, não Estão aí dentro Não, não, não Ah, lá à frente Estamos a puxar Estamos a puxar Yeah Um down Aborte Aí Outra pessoa para mim Outra pessoa para mim Ui, estou de sorte musste A gente lá em cima também Na Nightmare sitio Está a Catholic Está a Catholic Amo? Vem cá que tenho shield Espere Espere, espera, espere Espere, espere Espere Ah, onde é que vocês estão? Ah, não está ali. Venham cá, venham. Uma shotgun roxa. Qual delas? Desse? Venham cá, venham cá, venham cá. Venham cá, venham cá, venham cá. Bora, bora, bora. Estava um gajo na chip, peraí-se, está lá. Estava um gajo na chip e não tinha uma mira. Hum, não o vejo. Eu sinto que quando alguém diz isso, desmotiva logo a equipa. O quê? Não o vejo? Não, tipo, não tem má mira. Malta, vamos para dentro da safe ou não? Sim. Não há aqui nenhuma cena. Há aqui uma turret para ir para lá. Bem, vou ter contigo. Tem aí? Então bora. Eu já estou aí. Você está a ver esse trem porquê? Fica, tipo, meio... Fica, tipo, combler. O Fortnite lançou-se um... Um statement por causa disso e diz para a malta não ter as play sessions em cacifos. Foi qualquer coisa assim, não me lembro bem. Não sabes bem as palavras exatas? Exato, mas acho que foi qualquer coisa assim. Vamos ver qualquer coisa assim, sobre cacifos. Olha, está aqui um tanque. Estou a subir lá para cima. 31. Ah, foda-se. Espera aí, ok. Tu andas muito rápido, mano. Que é resseiro do caralho. Engage-me em baixo também. Pois, puder. El . Caralho,ou. Eu tô agora. Escaívo. Sim, sim Mais gás Mais gás vem outro, acho eu Ah, foda-se Um deles fraco, desceu Tem baixo, tem baixo, tem baixo Boa ajuda Outro Cresce Dois sorte, dois sorte Espera, espera, espera Tem que procurar, tem que procurar Estão muitos gás ali Bem, bem Mataste todos Mata só um, há mais gás E há tão, tão Lá em baixo Tô todo foda 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 Acabaram de chegar gás Tô todo foda Tô todo foda Tô todo foda Tô todo foda Faz pelo foda Tô todo foda 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 Att esco Vamos para a zona, vamos sair daqui. Malta olha a zona. Falta um daquela equipa. Caga nisso, a gente apanha eles aqui. Eu estou a ir homem, estou a ir, não me preocupe. Vou assaltar aqui para o que é? Acabaram de dar revive. Acabaram de dar revive. Estou com o Chi. Querem ir para onde? Estou aqui, Algures. Vais aqui na torre aqui à frente? Anda para nós, Fernando. Ok, estou a ver. Estão lá em cima do telhado ali? Está marcado. Ok. Está lá, ainda não. Ele saltou. Estamos com o high ground. A questão é que... Estamos fora da zona. Sim. Mas estamos bem, estamos bem. A gente passa. Não, mas olha que temos de basar por aqui para não se farei damage. Por aqui por onde? Estou aqui com o high ground também. Ok, então agora lá. Cuidado com a torre. Estou a ver os gás da torre. Estou a ver os gás da torre. Estão a dar a volta. São três equipas, seis gás. Estou a torre dentro ou fora? Está fora. São nove. Malta. Olha, recebi uma kill. Foda-se. Estão um gás de tentar flanquear. Estão dois ali. Estão com ti. Estão dois ali. Não, uma equipa a três. Estão com ti. Não, uma equipa a três. Estão com ti. Quando quiser. 99. 99. 99. 99. 99 no pirata. Não está mais perto. 60. Não está mais perto. Mais 98. Balas sniper. Alguém tem? Deu lifter. Estou a lado. 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 Alguém tem shields? Eu tenho minis. Minis também. Manda-me aí. Ok. Não, não saltas porque... Tirei-lhe 90. Boa. Qual deles não sabes? O que acabou de chegar à parte de baixo. Hum hum. Vou checar a outra equipa. Cuidado. Ok. Alí. Arrodarem por ali. Arrodarem por ali. Ya ya ya. Ui! Tinha uma bola Estão aqui as tirs à minha frente 30, um gajo à minha frente Malta, aqui Outro atrás Está correct, down Cuidado com os outros Os outros vão nos puxar Estão do outro lado, naquele monte Muito chill Um está correct Matei aqui, ele está morto este lado Este está correcto Chico Este lado estão mortos Este está muito só Chico Está um low dos tirs Se não é que se eu me mostra muito Eu estou todo defedido, se eu me mostra muito morro Está ali, atrás da pedra 30 38 Correcto, branco outra vez Destrói a pedra Está logo, está logo, estou todo defedido Continua a destruir a pedra Está on shot, está on shot Cuidado malta, temos o gajo à direita Ah, foda-se Vamos ter que pegar Venham comigo Venham comigo Venham comigo Ah, foda-se Estou fodido Venham à minha frente Malta Os três à minha frente Estou esperado Certista que tens os três à tua frente Ya, um down Espera aí, espera aí Boa To onde? A minha frente Nesta rocha Estou a ver, estou a ver Não caixa um certo Dois down, falta um Sai, sai atrás de ti, sai Bora ti, é teu É teu ti, bora Deixar ti matar, deixa eu te matar, bora Estava bem low Eu não tinha filhos, não tinha nada Foi bom malta, foi bom Matámos quantos? Não sei, eu matei 4 Acho que foi 3 Não tenho certeza Matámos 19 Foda-se Boas jogos malta Foi giro pá, foi giro Pronto, olha eu também vou abandonar O Tchê guardou tudo para o último jogo Foi, foi quase isso Olha mas fiz 3 assistes Tudo bom Grande abraço amigos, foi giro pá, gostei muito Abraço, abraço Abraço, adeus, adeus Pronto Pronto, amigos Fiquemos assim pá, são 11h30 já Porra com caralho, boa tarde Vá A gente vê se amanhã, tá bem? Amanhã estamos cá Para a cena do costume Beijinhos Adeus Grande abraço, até amanhã Adeus, adeus, adeus Tchau, tchau, tchau